Isis Valverde precisou tirar foto com o fã dentro de um banheiro, como assim? Dentro do banheiro do camarote. A Isis estava numa área reservada, uma área reservada para celebridades. Aí ela foi usar o banheiro, numa área conhecida como Vipinho, que são para as pessoas menos famosas. Vipinho. Vipinho, tem o Vipão e o Vipinho. Ela foi conhecida e pediram para tirar foto ali mesmo. Aí depois ela voltou escoltada para a área das celebridades. Ela foi ao banheiro, tiraram foto com ela dentro do banheiro, olha lá. A Isis Valverde. Ela não teve nem como falar não, né? E cadê a foto? Não tem a foto dela, não tem. E cadê a foto? Não, mas tinha que ter dinheiro da foto, pô. Não tem. Não, quando fala assim tem que até... Opa! É, tá bom, chega, senão vai ficar fazendo propaganda dela aí. Não, não. Eu achei que tinha foto no banheiro. Ah, não, já pediram foto para você. Ah, não, não. Lombadinho, já pediram foto para você no banheiro? Bastante, já, bastante. Mas eu pego, eu me recuso. Mas quando eu me recuso, tem gente que tira de cima do banheiro. Sobe e tira da parte de cima, sabe? Olha. Mas é onde? Que banheiro? Não, a pessoa faz aí, sempre. Às vezes vazou uma foto minha. Quase, eu falei um monte para o cara. Aí ele olhou para mim, não fica tranquilo que eu não vou postar não. Eu vou até apagar agora. Aí eu falei isso. Porque a pessoa fica tirando foto dele no banheiro. Tira foto dele no banheiro. Muito estranho, lá. Tem gente que faz isso. Não, você acha que não vai pensando. Mas quem teria coragem de tirar foto de você nas suas intimidades, pequena criatura? Quem tiraria, né? Hã? Quem tiraria essas fotos? O povo é terrível. Queria saber se alguém já tirou do Geraldo no banheiro. Não, porque... Aliás, eu já dei o briga no banheiro. Já. Já deu? Porque conta, conta, conta. Já deu. Porque o pessoal chega bem para provocar. Me fala, e aí, balança? Aí eu já dou aquela... Aí eu já dou aquela olhada. Né? Dá aquela olhada. É a piada que eu mais... É verdade. É a piada... Balança, Geraldo. É. Que eu mais ouço a piada mais idiota. Eu entro no banheiro e o cara atrás. E aí, balança? E aí, balança? Legal. Aí eu fico de olho, né? Quando você vai ao banheiro público, assim, você vai naquele lugar que todos os caras ficam um do lado do outro ou você vai na portinha fechada? Na portinha fechada. Ah, tá. Eu vou na portinha fechada também, porque aquele lá eu não alcanço. Que alguém quer saber das suas necessidades, Pequeno Lombardinho. Não, não, deixa quieto.